Rede Ramon, manda pra novinha doido, vai! Vai, vai! Vai sentando, vai sentando, vai sentando Vai sentando, vai sentando, vai sentando com vontade Senta, senta, vai sentando com vontade Senta, senta, vai sentando com vontade Que senta, que escorrega Que senta, que escorrega Vai! 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 Vai sentando, vai sentando, vai sentando Vai sentando, vai sentando, vai sentando com vontade Sentar, sentar, vai sentando com vontade Sentar, sentar, vai sentando com vontade Que senta, que escorrega Que senta, que escorrega Que escorrega, que escorrega Que senta, que escorrega Que escorrega